Então, galera do canal Nações da Bola, estamos iniciando mais um sai-pro-jogo neste sábado 19 de dezembro. É, quase aí, 11, 12 dias para o ano novo e vamos falar hoje, no meu caso, o sai-pro-jogo você sabe, eu falo o assunto, o clonestes falam o outro e eu vou falar sobre as semifinais da Libertadores. Mas antes disso, vou pedir para você curtir nosso canal, dar aquele like, compartilhe, se inscreva, tá? Se inscreva, é muito importante e também ative o sininho para ser notificado de todos os nossos vídeos. Tá legal? Então vamos começar aqui falando aí dessa semifinal que já é conhecida, River Plate e Palmeiras, Palmeiras e River Plate. Com o Palmeiras tendo a possibilidade de decidir em casa. Foi muito importante para o Verdão ter a melhor campanha, porque agora realmente vai encontrar pela frente um verdadeiro adversário. Até agora o Palmeiras fez uma boa campanha, porém foi beneficiado pela sorte, passando por adversários não tão fortes como esse que vem aí, que é o River Plate. River Plate simplesmente que é o campeão, há dois anos atrás, e o vice-campeão do ano passado. Ou seja, em 2019 perdeu para o Flamengo, mas foi campeão em cima do Boca em 2018. E lembrando que o River, desde 2015, são seis competições, ele pode ir para a quarta final. Ok? Então, quem vai decidir isso é o Palmeiras, quem vai evitar do River chegar à sua quarta final em seis edições, é o Palmeiras, que vem aí também forte, vem num momento bom, com o Abel Ferreira sendo aí muito elogiado por todos os torcedores, por toda a crítica esportiva. Enfim, o Abel faz um grande trabalho, um trabalho bom dentro de campo, e um trabalho também muito bom fora dele, ao dar um show nas entrevistas, nas coletivas, realmente o Abel caiu no gosto da imprensa, e principalmente caiu no gosto da torcida do Verdão, que não pode vê-lo, né? Devido à pandemia não pode vê-lo, não pode gritar seu nome, só vê o Abel pela televisão, ou então, possivelmente, algumas caminhadas na rua aí, né? Mas o torcedor palmeirense gostaria muito de gritar o nome do Abel, porque o Abel chegou, e o Palmeiras está aí em três frentes, disputando o título diretamente, é muito bom o Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro, muito mais perto da Copa do Brasil, podendo ser semifinalista também na Libertadores. Então, um jogo dificílimo para o Verdão, já dissemos isso, o River tem uma equipe muito bem armada, há muito tempo pelo Gallardo, vem fazendo grandes campanhas, e quem vai ganhar somos nós, que vamos assistir a um grande jogo de futebol. E lá do outro lado, o Santos já está classificado, esperando o Racing, ou Boca, o Racing venceu a primeira partida por 1x0, o segundo jogo vai ser na Bomboneira, eu, particularmente, vou dar o meu palpite, eu acho que o Boca passa pela sua tradição, mas hoje o River tem mais time que o Boca, tanto que venceu o primeiro jogo por 1x0, joga pelo empate, mas essa camisa do Boca é muito forte, acredito eu, não que o Racing também não seja, mas acredito eu que o Boca deva passar apenas por palpite. Mas, qualquer argentino que vier, será uma barra também pesada para o Santos, o Santos e sua garotada que tem dado grandes espetáculos, jogando muito bem, tirou o Grêmio por 4x1 quando poucos esperavam. Agora, pode dar aí uma final argentina, uma final brasileira, ou uma final mista, como foi no ano passado, entre Flamengo e River, pode dar aí um Palmeiras e Racing, Palmeiras e Boca, ou Santos e River, então, né, é uma coisa, assim, sensacional, porque sobrou quem tinha que sobrar, e na verdade, mais uma vez, argentinos e brasileiros numa possível grande decisão aí da Libertadores, e vamos aguardar, porque só vem coisa boa, só vem jogo bom, só vem emoção. Tá legal, gente? Então, curte, compartilha, se inscreva no canal e também ative o sininho, porque agora eu passo a bola para o meu amigo Colonezzi, que mata no peito e sai para o jogo. Vai, Colô! Obrigado, Vitor Rogo. Vou matar no peito e sair para o jogo nesse dia 18 de dezembro, o último final do ano, o último sábado antes do Natal. Aliás, eu queria deixar um grande abraço, um feliz Natal aos nossos ouvintes, nossos internautas e muito juízo nessas comemorações, né? O meu papo, o meu século de hoje, eu queria comentar um pouquinho sobre a atuação do Corinthians nas categorias de base. Os Palmeiras, São Paulo e Santos estão classificados. O Palmeiras e o Santos na semifinal da Libertadores da América. O São Paulo liderando o Campeonato Paulista, disputando uma final de Copa do Brasil, com os times recheados de jogadores da base. E o Corinthians, cadê os seus jogadores da base? O Corinthians foi um grande formador da sua base no passado, no famoso terrão. Desde começando para o Ronaldo, Mauro, Zé Eduardo, o grande e eterno Vladimir, Casa Grande, Zé Elias, o Márcio, o Dentinho, o Gil, Everton, Marques. Cadê a base do Corinthians? Será que a base do Corinthians só tem o Pedrinho? Por que o Sub-23? Eu queria que essa diretoria do Corinthians explicasse isso aos seus torcedores, que é o futuro do futebol, é a base, é a essência. O Corinthians sempre foi um formador de jogadores, sempre teve essa identidade, perdeu essa identidade. Tem o Sub-23 que não diz ao que veio, não revela ninguém, não promove ninguém, só contrata. O time de cima do Corinthians, vocês pegaram o elenco do time do Corinthians? Tem jogadores? Não vou me estender muito, mas tipo, Jonathan Cafô, Everaldo, Michel, tem os jogadores, Mosquito. Será que o Corinthians não tem ninguém na base? Não tem um lateral direito na base? Não forma um back central, precisa contratar o Jamerson de fora. É impressionante. O que está acontecendo com o Corinthians? Virou um balcão de negócios? Uma coisa para se pensar, uma coisa para essa nova diretoria, que veio com uma nova mentalidade, que está assumindo aí o Duílio, que é um rapaz novo. Tem que fazer isso daí, o Corinthians tem que voltar a formar, tem que ter essa identidade. Os coelhos paulistas estão fazendo um excelente trabalho. O Palmeiras, que era um que estava muito atrasado nisso, hoje tem jogadores que são, com certeza, são protagonistas no time do Palmeiras, como o Patrick de Paulo, que infelizmente se machucou, Gabriel Menino, Verón, Danilo, Wesley. Cadê a base do Corinthians, que é tão aladeada aí? Eu não estou vendo isso. Estou vendo um trabalho muito pífio dessa direita do Corinthians há muito tempo. Há muito tempo. Ah, veio ganhando campeonatos, veio. A que preço? A que custo? Quando é que está a dívida do Corinthians? Até onde vai acontecer isso? Será que não é bom olhar para a base? Não é bom fazer um trabalho? A base virou um grande balcão de negócios. Eu queria que essa diretoria do Corinthians tenha se explicar a toda essa enorme torcida. Porque perde a identidade. Eles exigem muito a fiel torcida. Porque a torcida também devia cobrar isso aí, né? Em vez de bater em jogador, como eles vão fazer, eles vão cobrar a diretoria disso aí. Dá mais chance para eliminar a base. O Coelho, que teve alguns jogos no time principal esse ano, começou a querer promover. Encostou de novo o Xavier, encostou o Rony. Cadê esses meninos? Quando ele foi campeão da Taça São Paulo, dois anos atrás, cadê essa base desses meninos? Eu gostaria muito que ele fosse explicado. Gostaria mesmo. É uma coisa para se pensar, tá? Um grande abraço para todos. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura E aí